E o Edson Funk Essa mina quando chega é uma beleza Sabe do que tem de melhor, já chega e joga na cara Jerão fica olhando porque ela é muito linda E qualquer baile que chega, essa mina hipnotiza E quando ela passa, ela não anda, ela é de cima Ela não anda, ela é de cima Sabe por que ela é de cima? Ela me xinga, poxa, ela me xinga Só de olhar na cara dela, oi dá pra ver que ela é bandida Ela me xinga, poxa, ela me xinga Anda toda maquiada e toda produzida Ela me xinga, poxa, ela me xinga Aparelho no dente, saia bem curtinha Ela me xinga, poxa, ela me xinga O WS fica louco no jeito dessa menina O WS fica louco no jeito dessa menina O WS fica louco no jeito dessa menina E quando ela passa, ela não anda, ela é de cima Ela não anda, ela é de cima Sabe por que ela é de cima? Ela me xinga, poxa, ela me xinga Só de olhar na cara dela, oi dá pra ver que ela é bandida Ela me xinga, poxa, ela me xinga Anda toda maquiada e toda produzida Ela me xinga, poxa, ela me xinga Aparelho no dente, saia bem curtinha Ela me xinga, poxa, ela me xinga O WS fica louco no jeito dessa menina Uh, 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 uh